A agricultura familiar em Mato Grosso é sinônimo de resistência. Os produtores sofrem com os mais diversos problemas de infraestrutura, além, é claro, da falta de incentivo do poder público. No assentamento rural, 21 de abril, em Cuiabá, não é diferente. Os agricultores estão enfrentando problemas de produção e escoamento dos alimentos. Isso porque a falta de energia elétrica é constante e o tráfego nas estradas é péssimo. E quem mostra para a gente essa situação é o repórter Antônio Carlos Silva, no Panorama Agropecuário, desta quinta-feira. Em 2003, Teresinha e o marido começaram a plantar na terra couve e outros alimentos. Agiló, abóbora, maracujá, que eu plantei bastante maracujá, quiabo, mandioca, o que mais? Machixe, de tudo. Mas em 2017, a agricultora familiar, de 53 anos, começou a cultivar alface através do sistema hidropônico sob estufa. Mudei para hidroponia porque eu já estava cansada de tanto, né? Já a idade já não compõe mais você ficar abaixando, levantando, e aqui eu achei que ia ser melhor, né? A hidroponia, um serviço mais limpo, né? Mais tranquilo, mais na sombra. É meio quente, mas é na sombra, né? A hidroponia ocupa 5 mil dos 17.500 metros quadrados da propriedade de Teresinha e o marido, no assentamento rural 21 de abril, área de preservação ambiental Aricaçu, em Cuiabá. Aqui, 35 mil pés de alface crespa e americana são produzidos com nutrientes. Somente nesta hidroponia, aqui na comunidade rural 21 de abril, em Cuiabá, são colhidos por dia 1.200 pés de alface como esse. Isto só é possível porque as plantas, desde pequenininha, são nutridas diariamente, através de um sistema que funciona a eletricidade. Aliás, este é um dos desafios destes agricultores familiares. A energia falta bastante, né? Se eu não tivesse o gerador, eu já tinha, na realidade, eu já tinha perdido mesmo tudinho aqui, né? Porque já deu um raio, estourou o transformador, então ficou três dias sem. Alegaram para mim que não tinha o transformador para trazer, com muito custo, né? E se não fosse esse pequeno gerador, eu tinha perdido tudo, dentro de 30 minutos eu tinha perdido tudo. Terezinha é apenas uma dos 143 agricultores familiares do assentamento 21 de abril, em Cuiabá. Os demais também sofrem com a falta de energia elétrica na região. E o Debrando explica, parte da eletrificação rural é transmitida em duas linhas, já a outra parte em uma. Ele vem em duas linhas até ali no Pia. Dali para cá ele vira uma linha só, linha 1. Aí na linha 1 para cá tem uma chave, essa chave não suporta mais o povo, a energia daqui. Então, ventou, qualquer coisinha lá cai. E ela caiu, eles para vir ligar aquela chave ali, é o maior sacrifício. Eles não vêm. Às vezes ele vem e roda, mas não vem ali. Quando o fornecimento de eletricidade é interrompido, demora dias para voltar a funcionar. É de dois a três dias para ele vir para uma. Eles não vêm. A gente comunica, liga várias vezes e eles falam que está vindo, está vindo, está vindo, mas não vêm. O assentamento 21 de abril fica a 40 quilômetros do centro de Cuiabá. Os últimos nove de acesso à comunidade rural possuem trafegabilidade. Por lá é porque ninguém dá assistência, né? E aqui dentro, se nós queremos um pouquinho mais, assim, um pouquinho melhor, junto com os moradores, cada um paga um pouco, pede para a patroa. Já os 15 quilômetros da estrada de terra, entre o 21 de abril e o bairro Pedra 90, possuem trechos em péssimo estado de conservação. O excesso de buracos prejudica o escoamento da produção da agricultura familiar. Na Baixada Algalimpa, ele colocou as galerias, ficou razoavelmente. Agora, os outros pedaços, não colocam, que nem lá na ponta do Aricame. Ali vai ter esse gargalho durante o resto da área. Ali não resolve, só resolve se fizer uma ponte seca. Quem vai lá, eles colocam uma manilha de um metro de antro, um metro e pouquinho. E outra coisa, os grandes empresários, tipo o Confinamento da Débora, tem carreta pesada, né? Essas carretas, o rodotren que puxa a boi. A estrada não está preparada para isso. O que que faz? Escolhe a safra dele, que nem a entre safra que o boi está preparado, retira e larga essa bomba aí. Quebra peça, estraga carro, né? Alagamento, né? Aquele Aricá lá, quando... É porque esse ano ele encheu uma vez só, mas tem vez que não é, fica aqui ilhado. Você fica ilhado para o lado do Aricá e para o lado do Rio dos Coros para cá. Que daí enche lá, passa por cima da ponte, enche ali, passa por cima da ponte. A maior falta daqui é energia e estrada. Estamos com muito problema de energia aqui. O que que pode acontecer se esses problemas não forem resolvidos? Vai parar a produção, porque não tem como escoar a produção.